Então desde os anos 40 que existe o Croá, ele foi durante esse período muito, a única fonte de renda da região. Era para comprar o feijão, o leite, tudo a subsistência da família, roupa, calçado, era tudo daqui. Hoje a gente está trabalhando no artesanato, flor do Croá, conhecido como imbira, como resgate. Um resgate muito, mas muito, muito interessante, muito prazeroso de se trabalhar. Essa aqui é a folha do Croá e nós tiramos a fibra e fazemos esse produto aqui que é a cordinha para fazer os trabalhos. Tudo que a gente puder imaginar e fazer com a fibra do Croá, a gente faz. Aqui o nosso grupo é só o único grupo que trabalha com a fibra do Croá. E em nível de Brasil, não tem outro grupo que produza o que nós produzimos aqui. Então essa aqui é a folha do Croá, nós colhemos aqui, ele está bruto, né? Aí aqui nós vamos tirar, a fibra está aqui dentro, a gente faz essa escortezinha aqui, a gente vai puxando aqui. Aí agora aqui nós vamos tirar essa parte aqui, fazer uma limpeza, ó. Botamos de boi por uns 10 minutos, né? E macete nela, até ela ficar bem macinha. Lavamos, bate ela e depois nós colocamos aqui esse processo para secar. Isso aqui leva um período de 3 dias. Então quando a gente vem e vamos retirar a fibra, é um grupo, onde o que vai colher, o outro vem e corta, o outro puxa a fibra, o outro bate a fibra. Quando terminar, a gente tem um trabalho perfeito. Que as pessoas venham conhecer nosso trabalho, conhecer nosso produto, comprar também, encomendar. Então eu quero que o Croá esteja aí vendendo muito bem, esteja na boca do povo realmente. O melhor é para nós, para fortalecer mais o nosso projeto. Viva a fibra do Croá. Viva o grupo Flor do Croá e viva todos os artesões do Croá, aqui de Tianguá. E viva a Pindaguá, Tianguá, Brasil. Viva a fibra do Croá. Viva a fibra do Croá.